Bora preparar uma noite do cinema comigo? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Já cheguei em casa do serviço, tomou um banho. Vamos lá pra o que eu comprei. Um leite. Tá precisando a criança aqui, um fico sem leite, né? Esse bichinho que é uma delícia. Tem um gostinho de laranja, vocês já provaram, mas eu gosto. Isso aqui, a criança tá me pedindo, né? Isso aqui, tem tempo que eu não como, gente. Vocês sabem, eu faço marmita, né? Talvez eu possa ter uma ficoquinha, não sei. As vasilhas pra poder colocar, né? Aqui estão minhas marmitas, sabe? Tira o grau pra vocês. E aqui tô todinho, que eu tive que trazer um olhado na blusa pra criança não ver, né, gente? Quem tem menino sabe, né? O B já quer comer. Então. Porra, gente. Um pouquinho, um espetinho, um chinelo. Porra, isso. Surpresa! E aí, ô maranha, gostou? Já tá comendo, né? Gostou? Hum! Que delícia! Arruma aí pra mamãe. Pá, eu consigo administrar tudo muito bem. O suco da mamãe. Obrigada, Ted. Comi? Uhum. Com certeza. Olha, gente. Que gostei. Delícia? Tá. Delícia, minha aranha? Delícia. Você gosta de marshmallow? Posso. Bom, gente. Então é isso. Filminho. Tô falando. Minha mãe aqui. Comeu, comeu e deitou, né? Né, lindo? Aham. Gostou da surpresinha? Gostei muito. Te amo. Te amo. Eu também. Bom, gente. Como vocês viram, comeu, comeu e tá deitado ali. Gostou da surpresa. Gostou, amou. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês que não precisa ter muito pra você poder conquistar seus filhos todos os dias, né? É isso. Né? Quando fizer coisas diferentes assim eu venho e trago pra você, tá?